TV Candidé, nesse ano de 2023, faz a cobertura de mais um aniversário da turma Dragões Alvinegros Seus 39 anos aqui em Candidé, 109 do Ceará Esporte Clube A diretoria vai conversar com a gente com o diretor de eventos que é o Gessé Vianou A direção, a diretoria da Dragões Alvinegros é uma honra A gente está hoje aqui no Jardineira Praque, comemorando 109 anos de Ceará Esporte Clube E 39 anos de Dragões Alvinegros Graças a Deus está tendo tudo em paz, um evento pra família, pra agregar Não temos rivalidade com o nosso time rival Inclusive são todos convidados e bem-vindos à nossa festa Então fica aqui, hoje é motivo de agradecimento em nome de toda a diretoria que faz a Dragões Alvinegros Que está fazendo essa festa pra torcida do Ceará Esporte Clube Hoje a gente vai ter cinco homenageados, né? É, dois em memória, saudosa memória E três em vida Então vamos começar em vida Em vida vai ser o nosso amigo Chico das Verduras O nome dele que você tem É conhecido Chico das Verduras, então eu não sei decorar Aí também vai ser homenageado em vida O Cláudio Monteiro, ex-prefeito de Canindé Também será homenageado em vida A prefeita de Canindé, a dona Maria do Rosário Chimenez E em saudosa memória Iremos homenagear o grande solto Subtenente solto hoje Que estaria completando 30 anos de polícia militar A qual eu aproveito pra mandar um grande abraço A nossa parceira de trabalho aqui desse trabalho A gloriosa Polícia Militar Em nome do solto é homenagear todos os policiais militares E também vou homenagear em saudosa memória O João Eudes Colares Seu João Eudes da farmácia A festa tá maravilhosa Cada ano a festa da Dragões Ela fica mais linda Com os torcedores participando, interagindo E o mais importante A festa ser totalmente segura Sem nenhum problema Como teve nos outros eventos E esse ano não será diferente Importante ressaltar aqui A participação de torcedores De outros municípios De boa viagem, caridade E é isso A festa se torna mais grande ainda Quando a gente consegue agregar Os torcedores não só de Canindé Mas de toda a região De todos os municípios circunvizinhos E esse ano a gente tem Além da participação das rovozetes Que vieram prestigiar o evento A brilhantar esse evento É do Lampião A famosa figura do Lampião Nós temos também o nosso mascote Enfim Todas essas atrações Pra brilhantar mais ainda o nosso evento Além dos sorteios de brinde Que tradicionalmente a gente faz Vários sorteios de brinde durante o evento E do principal Que é o sorteio Pra viagem Esse ano pra Maceió Onde o torcedor alvinegro Vai acompanhar o Ceará No jogo contra o CRB Com todas as despesas Cucheadas pela Dragões Alvinegro E é isso A gente só agradece ao torcedor Que está participando E convida Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade Que venham participar desse evento maravilhoso Que é a festa de comemoração A aniversário da Dragões Alvinegro E do Ceará Esporte Clube E hoje aqui Nessa festa maravilhosa 109 anos Do Ceará Esporte Clube O nosso time do coração Estamos aqui com a Dragões Alvinegro A torcida mais antiga do estado do Ceará Que faz essa super festa Nosso presidente Marcelo O nosso querido Gessé E é isso E todos os alvinegros aqui E agora Gente A gente vai passar aqui pra vocês E nós estamos com a presença ilustre A coordenadora administrativa do Ceará Tá? Há 13 anos A Carol Carol Pinheiro E aqui do lado nós estamos com as vovózete Que é as meninas que fazem a nossa alegria Que levantam a nossa moral E a gente fica muito feliz Carolzinha Fala pra gente O que te trouxe aqui Nessa festa tão linda Quero agradecer o convite Da diretora Geral da Universidade Unopar A professora Vera Araújo A Unopar é parceira Da Dragões E eu quero agradecer esse convite Mandando um abraço A todos os alvinegros Da cidade de Canidé Foi uma felicidade muito grande No dia de hoje Ter sido homenageado Pelos companheiros de torcida Da Dragões Alvinegros Eu me senti feliz E só tenho que agradecer A essa torcida maravilhosa Que nós vamos continuar Torcendo pelo nosso clube Torcendo para que o Ceará Seja sempre vitorioso Vitorioso e Que a cada partida que faça Conquiste mais uma vitória É isso que eu tenho que dizer Para os nossos companheiros Da Dragões E que esses 39 anos De Dragões Alvinegros Sejam bem festejados Com amor, carinho E que a gente continue Pra frente Com a organização Dessa torcida Muito obrigado